Henrique, você é um irresponsável. Da onde que você gastou isso aqui? Dois mil reais no meu cartão, Henrique? Pelo amor de Deus! Mas como assim? Do que você tá falando? Dois mil reais? Eu não gastei isso aí no seu cartão, não. Ai, como assim? De que eu tô falando, Henrique? Olha aqui na fatura do cartão. Dois mil reais, tá? E só pode ser isso de você. Porque você é o único irresponsável aqui dessa casa que fica usando o cartão a todo momento. Olha aqui. Você vai me falar onde foi que você gastou? Qual a loja? Eu quero saber detalhes. do que você comprou e você vai dar um jeito de pagar. Porque eu não vou ficar pagando pra você ficar gastando assim com irresponsabilidade, não. Fernanda, mas eu já falei que não foi eu. Coloca na sua cabeça. Essa loja aqui, eu nunca fui nessa loja. Eu não sei, nem... Aqui não descreve produto, nada. Não foi eu. Não foi eu, entenda isso. Não foi eu. Então antes de vir me acusar, você tem que saber do que você tá falando. Não foi eu que usei esse cartão aqui, esse dia. Pelo amor de Deus, faz o seguinte. Por que você não liga lá no banco, então? Liga lá no banco que você vai saber o dia que foi usado, quem foi usado, o que foi comprado. Dá um jeito, mas não me acusem justamente não, Fernanda. Henrique, o cartão tá com quem? Com quem que fica o cartão? Com você ou comigo, né? Eu não fiz essa compra. Então quem foi Henrique, o Gasparzinho fez essa compra, por favor, para de ficar se fazendo e admite que foi você. É muito mais bonito que você admitir, porque daí você vai dar os seus pulos, vai dar um jeito de pagar. Agora você fica aí falando, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Para com isso. Por que você não quer falar que foi você? Fernanda, já falei para você, liga lá no banco, faz alguma coisa, resolve, mas não fui eu, tá? Coloca na sua cabeça que não fui eu. Olha aqui, Henrique, eu vou descobrir, tá? Eu vou descobrir, eu vou desligar essa fatura na sua cara, tá? Ai, minha sogra. Oi, sogra, agora não é um bom momento, não. Nossa, Gem, o que aconteceu? Ah, nada não, coisa minha da Fernanda aqui, mas me fala, o que você quer? Bom, eu tentei falar com a Fernanda e não consegui, eu acho que a Telefotel está fora de ar, eu não sei, mas eu liguei para saber que dia que vence o portal da televisão que eu comprei no cartão de vocês. O que? Então você comprou uma televisão no nosso cartão? Quando foi isso? Ué, você não sabia, não? Ela me emprestou o cartão no mês passado e eu comprei a televisão, mas eu nem sei quando que vencei a primeira parcela, a menina agora, que eu nunca lembrei que eu fui, eu vou ligar para perguntar. Entendi, sogra, entendi. Faz assim, eu vou conversar com ela e vou pedir para ela te retornar, tá bom? Tá bom, obrigada, desculpa incomodar, tá, Gem? Imagina, tchau. Amor, ai, amor, desculpa. Então você ouviu tudo, né? Sim, amor, é que eu esqueci, eu estou com a cabeça muito cheia, muito ocupada, nem lembrava que eu tinha emprestado o cartão para minha mãe. Amor, você me perdoa, eu te acusei injustamente, amor, desculpa, por favor. Ah, Fernanda, então você me acusa, né? Me fala um monte de besteira, falando que eu te agasso com outras coisas, com o que será que seria que eu teria gasto todo esse dinheiro, dois mil reais, quando na verdade você tinha emprestado o cartão para sua mãe. Eu esqueci, por favor, né, Fernanda, olha, eu te perdoo, tá, mas eu espero que você aprenda essa lição e nunca mais acusa o seu marido dessa forma, não. Ai, amor, você tem razão, tá, mas olha, isso nunca mais vai acontecer, me desculpa mesmo, tá, me perdoa. Tá, tá bom, agora me deixa descansar aqui, tá, e ó, manda a mensagem para sua mãe lá e avisa ela o dia que vai vencer a fatura.